Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro segue desde o início da manhã com uma agenda cheia de compromissos nesta quarta-feira. Neste momento, ele está reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com representantes do Banco Santander. Ao meio-dia, a reunião é com o Fernando Azevedo, ministro da Defesa. E ao longo da tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebe parlamentares aqui no Palácio do Planalto, além do presidente do BNDES, Joaquim Levi. Mais cedo, o presidente comentou em uma rede social sobre o decreto que estabelece o CPF como identificação suficiente para que o cidadão tenha acesso aos serviços públicos. O texto diz que a medida significa simplificação e agilidade. E o presidente Jair Bolsonaro continua que seguimos avançando sempre no espaço curto de tempo. Bom dia a todos. E agora a gente fala de um outro assunto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um almoço hoje na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. O tema é a reforma da Previdência. A expectativa é que seja instalado ainda hoje a Comissão de Constituição e Justiça que vai analisar a constitucionalidade da nova Previdência. Essa é a primeira etapa de tramitação do texto no Congresso Nacional. Agora à tarde, às três horas, o destaque é a posse do novo presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto, que vai ser na sede da instituição aqui em Brasília. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações. Não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Obrigado.